Se você gosta de dança, de música e teatro, precisa conferir essa novidade da Difusão Cultural de Atibaia. A Marie, que é coordenadora artística, está aqui para contar um pouquinho para a gente sobre as oficinas de comunidade. Prazer, Marie, conta um pouquinho desse projeto para a gente. Prazer. As oficinas de comunidade já acontecem há um tempo. Lógico que esse ano a gente tem novidades, sempre temos. E temos canto, temos música, teatro. É um trabalho abrangente, tanto no campo das artes quanto abrangente no sentido de cobertura da cidade. Em todos os cantos da cidade, centros comunitários, vários bairros, no centro e em outros lugares também. Um trabalho que abrange diversos bairros da cidade, diversos nichos da arte e é gratuito, né? Todo mundo pode se participar. Sim, todo mundo pode participar e é só fazer a inscrição e chegar, fazer a inscrição e participar, sem nenhuma restrição. E além dessas oficinas, né? Começaram os bonecões, né? Os tradicionais bonecões a todo vapor já na difusão. Sim, agora a gente começa mais cedo esse ano, por conta dos 350 anos. Então as pessoas já vão poder começar essa semana a desenhar e confeccionar seus próprios bonecos. Então mais informações sobre polos, inscrições e os cursos disponíveis, você confere no site da Difusão Cultural de Atibaia. No Facebook também, né? Está aparecendo o endereço aí na tela. Marie, vamos fazer um convite para o pessoal que está aí em casa. Também temos a Melhor Idade, né? Que é um outro projeto que a Difusão desenvolve, com muitas atividades para todo mundo, né? Para todos os gostos. Isso, a Melhor Idade é direcionado aos jovens senhores da cidade e é só chegar e comparecer. Todos estão convidados, totalmente gratuito e participem, porque esse ano está especial, por conta do aniversário da cidade, muitas novidades e pela cidade toda. É bom aproveitar. Então fica a dica aí da Difusão Cultural. Tem para a Melhor Idade, tem para todas as idades. E para quem gosta aí de uma série de... para quem gosta de um pouco de tudo, né Marie? É, eu acho que além de ser terapêutico, enriquecedor, você tem que aproveitar mesmo essa oportunidade, né? É uma cidade que oferece muitas atividades, então eu acho que é interessante para os jovens, para as famílias, uma oportunidade de convivência também. Então vamos todo mundo participar aqui em Atibaia, é só dar um pulinho lá na Difusão Cultural, fazer sua inscrição e você já começa a participar dessa série de atividades. Obrigada, viu Marie? Obrigada. Obrigada a todas. Obrigada.